Já imaginou ganhar dinheiro no seu celular ou no seu computador todos os dias por navegar na internet? Exatamente isso, vou até te dar um exemplo aqui ó Imagine aí o celular que você tem na sua casa, até aquele celular às vezes que você deixou de usar porque tá mais antigo e tudo mais A pessoa pega e fica usando a internet normal, tanto no Wi-Fi ou no 3G e você ganha dinheiro por isso, exatamente isso Cara, quanto mais celular, mais computador você tiver, mais dinheiro você ganha e não precisa ser celular ou computador da última geração, tá? Esse método é uma tecnologia nova, americana, que tá sendo instalada aqui no Brasil e você vai ser um dos primeiros a começar a utilizar isso e faturar todos os dias Eu vou te mostrar os detalhes, vou te mostrar como é que saca Vou te mostrar aonde você vai receber E detalhe importante, isso vai virar febre, eu tenho certeza só que você que tá assistindo esse canal vai ter acesso a isso muito, muito, muito antes Beleza? Combinado? Então vem comigo que eu vou te ensinar tudo de um jeito simples e fácil o jeitinho da Play Negócios Bora lá! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Samuel Braddock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Play Negócios O negócio é o seguinte, essa tecnologia americana pode ser instalada aí no seu celular pode ser instalada no seu computador, é muito simples, muito fácil Vou te mostrar todos os detalhes, vou te mostrar até quanto você pode ganhar, valores Não se preocupa que vai estar tudo detalhado Só, presta atenção, assiste o vídeo inteiro pra depois você não vir aqui nos comentários Ah, não funcionou comigo, porque você não assistiu certinho, tá? Funcionou comigo, tudo bonitinho A gente já fez até saque aqui pra testar Tá redondinho e é por isso que eu tô trazendo pra vocês, tá? Outro detalhe importante, além de deixar seu like, se inscrever no canal e tudo mais Coloca aqui, ó, nos comentários O estado de onde você é Ah, sou de São Paulo, Bahia, Maranhão Coloca aqui, é um prazer responder todo mundo Saber que tem bastante inscritos aí Fora do Brasil, fechou? Ficou na guarda, coloca aí Bora aqui pra tela do meu computador, sem delongas Bom, já aqui na tela do meu computador Tá? Aqui, ó, seja pago pelo seu internet A tradução ficou meio estranha, porque eu traduzi Esse site, ele tá todo em inglês Lembra que eu falei que é uma tecnologia americana? Vai ficar dessa forma aqui, tá? Pra traduzir é muito simples Você vai clicar com o botão direito Clicar aqui, traduzir página Ele já faz, basicamente, a tradução, tá? Download grátis Ou seja, você não vai pagar absolutamente nada Pra ter acesso a essa ferramenta Sente-se e continue ganhando Detalhe importante Vai funcionar 100% de forma 100% automática, tá? Cara, essa metodologia é muito boa Então deixa o seu like aí no vídeo Se você não deixou Ativa as notificações Isso é muito importante, tá? Aqui, ó, basicamente Ele vai mostrar como que funciona o back-office Mas eu vou mostrar pra vocês lá dentro também, tá? Pra você sacar o seu dinheiro Referências e tudo mais Tem alguns detalhes importantes Que eu quero deixar claro aqui pra você Que é o seguinte Você bateu 20 dólares Você já pode sacar 20 dólares Se a gente entrar na cotação de hoje Deixa eu ver aqui quanto que dá 20 dólares, 104 reais Bateu 104 reais Você já pode sacar E não é difícil você atingir esse valor, tá? Outra coisa legal aqui também Você vai ganhar 5 dólares A partir do momento que você Baixar e fazer sua conta nessa plataforma Detalhe importante Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado Pra facilitar pra vocês Beleza? E você já ganha 5 dólares pra começar E 10% de comissão De todas as pessoas que você indicar Ah, precisa indicar? Não precisa Mas Eu vou te mostrar nesse vídeo Como que você vai ter Dezenas de pessoas Usando essa ferramenta E você ganhando dinheiro com isso Então assiste até o final Que isso aqui é um bônus Beleza? Bom Como que eu posso ganhar, tá? A renda depende de vários fatores Incluindo localização Dispositivo Operadora Velocidade da sua internet Tudo isso influencia Quanto melhor a sua internet Mais dinheiro você vai ganhar Beleza? Outro detalhe importante É que o seguinte Funciona, cara Em celular simples Então o Android Que você tiver aí Simplesinho Você já vai conseguir Colocar ele pra rodar, tá? Deixa eu mudar aqui Pra inglês Porque aqui Ele fica real Aqui os valores certinhos Por exemplo Se você tiver Um celular Um celular Com 2 gigas de internet Usando 2 gigas por dia Isso aqui, cara 2 gigas por dia Se a pessoa fica ali 10 minutinhos no TikTok Automaticamente Você já consome 2 gigas Beleza? Você já ganha 12 dólares Se você tiver aqui 3 dispositivos 36 dólares Se você tiver 5 dispositivos Aí na sua casa 60 dólares Quanto que dá 60 dólares? Vamos ver 312 reais Já paga a internet Numa boa Pelo menos aqui em São Paulo Tá? Uma mega internet aí Isso por dia Tá? Se você usar mais Você é aquela pessoa Que sempre tá na rede social Que nem eu Eu uso muito Pra trabalho E tudo mais Cara 5 gigas 6 gigas Que você gastar É 180 dólares Vamos ver aqui Quanto que dá 180 dólares 937 reais Isso aqui é quase Um salário mínimo Tá? Claro 6 gigas Com 5 aparelhos Vamos colocar aqui No máximo 10 aparelhinhos 360 dólares Vamos ver quanto que dá 360 dólares 1.874 reais Eu não tô falando Que você vai conseguir Fazer isso Se você não tiver Os 10 dispositivos Tudo mais Porém Isso é uma base É uma simulação Pra você entender O potencial Dessa plataforma Você ligou? Então a gente vai fazer A nossa conta Agora Passo a passo Pra você Porque você precisa Fazer todos os detalhes Inclusive O detalhe lá Pra ter várias pessoas Indicando e tudo mais E você ganhando Mais dinheiro ainda Beleza? Vamos lá Um detalhe importante Aqui pessoal Antes de eu criar A nossa conta Muita gente fala Ah tá Mas isso vai estar Instalado no meu celular Mas eu não vou ter Segurança e tudo mais Minha privacidade Aqui ó Nas perguntas frequentes Minha privacidade Está segura e protegida? Levamos a privacidade Muito a sério Não compartilhamos Suas informações pessoais Fora as informações necessárias Do serviço de IP Operador e tudo mais Cara Ou seja Ele só precisa Exatamente o acesso A internet Só isso O resto você vai usar Normal E nada vai acontecer Com o seu celular Não é nenhum vírus Nada do tipo Fica tranquilo Que é basicamente isso Tá? Como a minha internet é usada Aqui tem a explicação Tudo bonitinho Quais são os dispositivos? Aqui ele fala Tanto computador Tablet ou celular Dispositivos móveis Ok? Bom Sabendo disso Vou clicar aqui E vou me cadastrar Vou clicar aqui em cima Em criar conta Ok? Cliquei aqui em criar conta Agora a gente vai colocar Todos os nossos dados Tá? Primeiro Vou colocar aqui Meu nome Samuel Braddock Já está até aqui no jeito Vou colocar aqui Esse e-mail Ok? Vou colocar Esse e-mail aqui Na verdade Vou colocar esse E vou colocar a minha senha aqui Rapidinho pra vocês Vou clicar aqui Pra continuar E dar um sigo up E vamos ver Agora o que vai acontecer Prontinho Aqui ele vai pedir Pra verificar o e-mail A gente vai lá Na nossa conta de e-mail Ó aqui o e-mail Chegou aqui certinho Vou clicar no código Tá? Pra ele confirmar Prontinho Confirmado a minha conta É só eu clicar aqui Continue em dashboard Ou seja O meu painel de controle E a gente já cai Nesse painel aqui Uma parada que é muito legal Dentro desse painel É que ele é bem didático Tá? Ele é bem Passo a passo Aqui pra você entender E eu quero deixar claro Uma informação mega importante Aqui pra vocês Beleza? Primeiro Vocês já vão ganhar 5 dólares Tá? Assim que você Completar o seu cadastro Como é que funciona? Assim que você preencher Todos os seus dados Bonitinho Dentro da plataforma Você já vai receber Aqui ó Inclusive Deixa eu traduzir aqui Pra português Quando o usuário indicado Concluir o primeiro pagamento Você também ganha É... Por indicação Mas eu já te explico Como é que vai funcionar isso Bom Um negócio legal É que aqui dentro do backoffice Ele é bem didático Ele tem todos os detalhes Que você precisa E um detalhe importante Aqui pra vocês Tá? Um ponto negativo Que eu tenho certeza Que vai ser consertado Em breve Dentro desse sistema Pra você baixar O aplicativo aqui Você só pode baixar Via Android Tá? Ou seja Você precisa ter Android No seu tablet No seu computador E no seu celular Não dá pra baixar No Mac Não dá pra baixar Ainda no Windows Como eu falei Lá no computador Você pode baixar Pelos ambuladores Do seu computador Você consegue usar de boa Mas ainda assim Só tá disponível Pra Android Tá vendo aqui O login aqui ó Mas já tá aqui ó Em breve App Store Mac E Windows Beleza? Só esse ponto O resto Tá tudo lindo E eu já vou explicar pra você O que que basicamente Você precisa fazer Nessa plataforma Você vai vir aqui ó Vamos começar Vim aqui ó Embaixar aplicativo Se você clicar aqui Ele já vai fazer o download De forma automática aqui E você consegue baixar Esse aplicativo Direto no seu celular Tá? Você pode fazer Todo esse procedimento Que eu tô fazendo aqui Pelo seu celular aí Numa boa Ok? Antes de eu te mostrar Como que você pode ter Milhares de pessoas Na sua rede Ganhar 5 dólares Por cada uma delas E automaticamente Conseguir mais pessoas Eu preciso te falar uma coisa Ó Voltando aqui pra mim O negócio é o seguinte Muita gente me pergunta Se é possível ganhar Dinheiro na internet Se é possível viver na internet A resposta é sim Claro Eu vivo exclusivamente Na internet hoje E o negócio mais importante Que você precisa saber É o seguinte Existe uma metodologia Chamada grana turbo No qual você pode Lerar no piloto automático Essa aqui que eu tô te mostrando Você consegue ganhar dinheiro No automático Porém existe uma estrutura Mais solidada Desenvolvida por mim Onde você consegue ganhar 1, 2, 3 salários mínimos Só pra você ter uma ideia E o mais legal É que tem várias pessoas Vários alunos Inscritos aqui do canal Que já estão faturando Uma boa grana Você pode ver isso No primeiro link aqui Da descrição Onde tem vários depoimentos Vídeos ali De alunos Que já estão faturando Uma boa grana Só com essa metodologia O mais legal também É que você pode começar Do absoluto zero É só seguir o passo a passo Que eu deixo Lá dentro da comunidade Do Granaturno Se você quiser aprender A fazer isso De forma automática Sem precisar ficar vendendo Assistindo um vídeo Respondendo pesquisa Nada disso Não precisa fazer nada disso Faz o seguinte Clica aqui no primeiro link Da descrição Vê aí os detalhes Depoimentos e tudo mais As vagas são limitadas Se não aparecer o vídeo Pra você Porque já se esgotou Mas se ainda tiver vaga Clica aí no primeiro link Garante a sua Vem pra dentro E a gente se vê do outro lado E a gente começa a faturar Beleza? Vem começar a ganhar dinheiro No automático Também Beleza? Voltando aqui Pra tela do meu computador O negócio é o seguinte Pessoal Se você vir aqui Em referência Aqui do lado Primeiro Pra usar o aplicativo Você baixou Assim que você baixar Deixa eu fechar aqui Assim que você baixar Ele já vai aparecer aqui Nessas opções Aqui abaixo E a medida que você Colocar mais aplicativos É muito simples Todos os aplicativos Que você for instalar Você precisa baixar Por aqui Tanto no seu navegador Do celular Ou aqui pelo computador Se você for usar Um emulador Tá? É só você baixar Instalar Que ele já está configurado Com esse painel aqui Beleza? Com o seu painel pessoal aí Outra coisa Todos os aplicativos Assim que você Subir pro seu celular É muito simples Que você vai ver É só dar start E acabou Ele vai aparecer Aqui ó Pra você E você vai conseguir Acompanhar O quanto cada um Tá rendendo Quanto mais pessoas Tiver usando Esse celular Melhor é Por quê? Se a pessoa fica Assistindo vídeo Fica no YouTube Assiste e tudo mais Ela consome mais banda Vou te dar uma dica Aqui um hackzinho Top Antes de falar Como que você consegue Ter várias referências Tá? Um negócio que funciona Muito bem É assistir vídeos Então dá uma maratonada Aí nos vídeos Assistir filme Tudo isso Consome bastante De banda larga E automaticamente Você ganha mais dinheiro Aqui Isso é muito importante Beleza? Assim você vai conseguir Faturar Legal Uma outra coisa Legal também Que eu falei pra vocês Além de você baixar Tudo aqui É as referências Se você clicar aqui Em referência E vir aqui No cantinho Aqui Copiar o seu link Você pode ter Milhares de pessoas Onde você Vai estar usando Da mesma forma que você E você ganha 10% dos ganhos De todas as pessoas Ah Samuel Não quero indicar Não tem problema Não tem problema Você não quer indicar Não precisa indicar Se você indicar Você ganha mais Fica ao seu critério Porém Todas as pessoas Assim que atingir 20 dólares E fizer o saque Automaticamente Você ganha mais 5 dólares Além dos 10% Todos os dias Que você vai receber Olha que bacana Então dá pra você Faturar sim Muito mais Com as indicações E eu sei que muita gente Tem dificuldade Pra fazer isso Pra conseguir indicar E tudo mais O que eu pensei Eu fiz o seguinte Eu fiz um vídeo Completo Mostrando 3 métodos Pra você conseguir Ter milhares de pessoas Na sua rede Sem precisar comprar nada Sem precisar passar Até pros amigos Você consegue ganhar Com a internet Essas pessoas fazendo A mesma coisa que você E você ganhando dinheiro Toda essa comissão Que eu já expliquei Eu vou deixar esse vídeo Aqui na descrição Que vai ajudar muito Facilitar muito A sua vida aí Outra coisa também Que eu gostaria De fazer aqui nesse vídeo É um exemplo Prático Baixando o aplicativo Colocando ele pra rodar E tudo mais Se vocês quiserem ver Um vídeo sobre isso Comenta aqui embaixo Que eu vou ter o prazer De fazer esse vídeo Mostrando Até mostrando a rentabilidade Tudo bonitinho O que vocês acham? Comenta aqui Que eu gravo pra vocês Beleza? Vai ser muito massa Outro detalhe Importante aqui também É nos dispositivos Todos os dispositivos Que você colocar Ele vai aparecer Aqui do lado Todos os indicados Vai aparecer aqui Quanto que você faturou Do lado também Facilitando muito aqui A sua conta Pra você conseguir Fazer os seus saques E ver exatamente Como que cada um Tá desempenhando Assim que você Atingir 20 dólares Vai aparecer uma opção De Paypal Onde você consegue sacar Se você não sabe O que é Paypal Paypal é um banco Online Ok? Deixa eu mostrar aqui Pra vocês É um banco online Onde você consegue Receber saques internacionais Lembra que eu te falei Que essa plataforma aqui É uma plataforma Americana? Pois é Pra você receber Todo o seu pagamento Você precisa ter Uma conta Paypal Mas é muito simples É só você logar Na sua conta aqui Criar conta Automaticamente Vai te mostrar Todo o passo a passo E você consegue Criar sua conta E receber todos esses valores Se você quiser também Ver o passo a passo Sobre isso Pode colocar aqui Nos comentários Ah! E detalhe importante Pessoal Tem outra plataforma Que nem essa Onde você consegue Complementar ainda mais A sua renda Consegue ganhar Muito mais dinheiro E detalhe Ela tem pra Mac Pra iPhone Tá? Pra tablet da Apple também Se vocês quiserem Um vídeo sobre ela Coloca aqui nos comentários Você ganha 100% No piloto automático Também É uma plataforma muito boa Que eu já fiz vários saques E eu posso mostrar pra vocês Mas comenta aqui Se for interessante pra vocês Eu gravo Tá? O que vocês quiserem aí A gente sempre tá fazendo aqui Eu mostro esse tutorial completo E essa plataforma Ela é muito, muito, muito boa Também E a plataforma que a gente Usou nesse vídeo É a Repocket Ok? Eu vou deixar o link Disponível no primeiro Comentário fixado Pra você começar a ganhar dinheiro Começar a faturar Com essa plataforma aqui Beleza? Bom Se você quer aprender A rentabilizar muito mais Usando a internet Você pode entrar na comunidade Do Grana Turbo Se você curtiu esse vídeo Deixa um like Se inscreva no canal É muito importante Se você quiser um vídeo Mostrando a rentabilidade Mostrando o dispositivo conectado Tudo bonitinho Inclusive conectando Pelo próprio celular Comenta aqui embaixo Que eu gravo um vídeo Um vídeo complementar Nesse aqui Pra facilitar pra você Tá? Agora Quer começar a ganhar dinheiro Com aplicativos Jogando pro seu celular? Clica nesse vídeo aqui Esse vídeo é completinho Onde eu fiz o tutorial completo Mostrando pra você Como é que você pode faturar Isso também Um grande abraço E a gente se vê No próximo vídeo